Hora do fato relevante, a parceria entre a CNN Brasil e o Nelfid, o bilionário Elon Musk apresentou os seus carros autônomos, chamados de Robotaxis. Sem a necessidade de uma pessoa para dirigir, a Tesla espera começar a produzir estes veículos a partir de 2026. Assunto para Márcio Kroen, editor do Nelfid. Daqui a dois anos, Elon Musk quer ver os Robotaxis autônomos da Tesla circulando pelas ruas. Musk parece excessivamente otimista com um veículo sem volante, acelerador ou pedais de freio. O CyberCab está sendo projetado pela Tesla especificamente para transportar passageiros sem a presença de um motorista a partir de 2026. O formato do carro é parecido com uma amêndoa e o design tem uma estética futurista. Metallica e brilhante, típica da ficção científica. O veículo deve ser disponibilizado por menos de 30 mil dólares por unidade ou pouco mais de 150 mil reais. Desde que a Tesla anunciou o dia do Robotaxi, em 5 de abril, as ações da companhia acumulam alta de 45%. Musk afirma que estes carros autônomos e a inteligência artificial representam uma nova fase na história da companhia. Ele pode estar empolgado com o futuro dos carros autônomos, mas vai precisar convencer os investidores. Após a apresentação do CyberCab, a ação da Tesla negociou durante todo o dia na Bolsa de Valores, em queda de aproximadamente 7%. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil. O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.